Boa tarde, pessoal. Então a gente vai dar continuidade hoje com a nossa discussão de sistemas quânticos e hoje eu vou testar uma nova mídia. Eu tenho uma mesa digitalizadora aqui que eu vou tentar usar. Eu já tentei usar ela no meu outro curso, então é essencialmente a segunda vez que eu estou fazendo isso e vamos ver se funciona. Acho que tem um pouco de prática que tem que ser adquirida para poder fazer esse cara funcionar bem. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então basicamente a aula de hoje a gente vai discutir o que acontece quando eu tenho mais de um sistema físico. Em particular, a gente vai chamar isso de coexistência. E o tratamento matemático vai ser dado em termos do produto tensorial. Então, muito bom, a gente já sabe lidar com um sistema quântico, né? Então se eu tenho um sistema quântico A, o espaço de Hilbert associado a ele eu posso chamar de HA e isso daqui é o cara gerado por uma base de vetores em A, que eu vou chamar de IA. Ok? Eu posso ter um outro sistema B com outro espaço de Hilbert HB e isso vai ser o espaço gerado por alto vetor, por vetores, para uma base em B. Certo? Deixa eu chamar esse cara aqui de IA. Só para estar de acordo com a notação que eu usei nas minhas notas. Certo? Então a pergunta da aula de hoje é como tratar o sistema total total AB. Ok? Para isso a gente vai introduzir essa noção de produto tensorial. Ok? Então basicamente a ideia é a seguinte. A gente vai começar com o sistema A e B, certo? E o sistema AB ele vai ser um espaço de Hilbert HAB que é igual ao que eu vou chamar de um produto tensorial de HA tensor HB. Ok? Agora o que é esse cara? O que é o produto tensorial? Basicamente eu vou dizer que esse cara daqui é gerado por uma base. Essa base eu vou denotar como sendo a base IMI que diz respeito ao espaço AB. Então existe uma base desse espaço AB e essa base IMI ela é caracterizada da seguinte maneira. a base IMI ela é igual a um produto tensorial. Já vou explicar direito o que é isso, mas a gente vai denotar esse cara como um vetor em AB escrito dessa forma. Ok? Onde esse CAT aqui diz respeito ao espaço de Hilbert HA está certo? Bom, esses caras eles formam uma base ortonormal. O que isso quer dizer? Isso aqui é uma base ortonormal. Isso quer simplesmente dizer que se eu pegar elementos IMI, isso mora no espaço de Hilbert AB e JMI, que mora no espaço de Hilbert isso também AB. O produto interno entre esses caras vai ser delta IJ, delta MI MI. Isso é uma condição de ortonormalidade. Certo? A segunda coisa sobre esses sistemas compostos é que a dimensão de HA tensor HD ela vai ser igual a dimensão de HA vezes a dimensão de HD. Ok? Por que isso? Porque basicamente se eu tenho uma base base I de HA e uma base MI de HAB, a base de HAB ela é formada de I vezes I, produto tensorial MI. Então, para cada valor desse índice índice e para cada valor desse índice eu vou ter um cara. Se eu tenho N, se I vai de 1 até N e se MI varre de 1 perdão, perdão, de I até N e esse daqui varre de I1 até M. Esses objetos aqui, eles vão existir N vezes M objetos. Dessa forma. Ok? Agora, o que que são esses objetos? O que que eles representam? O que que esses objetos representam? Então, o que são os objetos I, MI, AB? Bom, esse cara ele vai ser escrito como um produto tensorial I, A, tensor MI, AB. Agora, isso aqui, através da definição do produto interno, define uma função que vai pegar um vetor no espaço HA dual, um vetor no espaço HA dual e vai me dar um número complexo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa expressão I, I, A, tensor MI, B pode ser vista como uma função que pega um bra A em A dual, pega um bra B em B dual e me dá um número, que é simplesmente dado por A, I, B, MI. Então, a gente tem que encarar esse número aqui, ele vive nos números complexos. Então, a gente tem que encarar esse objeto aqui como uma operação, um funcional, né? Que pega vetores dual e leva um número complexo. E essa é a regra com a qual ele opera. Essa daqui. Ele vai operar dessa maneira, tá certo? Mas ele também é um vetor no espaço de Hilbert maior, no espaço de Hilbert do produto tensorial HA por HB. Então, esse cara, você pode interpretar ele como vetores ou como um tensor, né? E sendo um tensor, ele é uma aplicação multilinear. Ele é linear em cada uma dessas entradas aqui, certo? Deixa eu mostrar pra vocês o que isso quer dizer. Os objetos I, A, tensor MI, B são aplicações multilineares do espaço do espaço dual de A e B nos números complexos. Então, essa é uma espécie de definição desses objetos, ok? E eles vão gerar o espaço de Hilbert HA, tensor HB. Ok? Então, vamos ver como é que a gente opera com esses caras, né? Como é que a gente vai operar? Para um dado vetor, para um I, MI que mora em AB, que a gente já chamou de IA, tensor MIB, a gente vai associar o dual dele, vetor dual, dual, que é dado por I, MI. O BRA associado em AB, que vai ser igual a UBRA MI, UBRA MI, em B, dual, produto tensorial, UBRA MI, dual. Tudo bem, gente? Então, esse cara daqui é o dual desse objeto aqui. E as operações, o produto interno entre dois caras desse tipo, como a gente acabou de mostrar, I, MI, AB, J, MI, AB, é igual a I, MI, B, tensor I, A, produto interno com J, A, tensor I, A, MI, B. Então, como é que a gente opera com isso? Bom, é simples. Esse cara do espaço A, eu vou tomar o produto interno com esse cara daqui. Já esses caras do espaço B, eu vou tomar o produto interno entre eles. Então, isso aqui fica simplesmente sendo igual a um produto interno de MI com I, I, vezes o produto interno de I com J, que é igual a delta MI MI, delta I, J. Por definição das bases ortonormais. Assumindo que a gente está lidando com bases ortonormais. Então, é assim que a gente opera com esses Braz e Cat produtos sensoriais aqui. Agora, vamos ver como é que a gente opera com operadores. Então, eu posso ter um operador que é da forma MA, produto tensorial NB. Ou seja, esse cara pega um vetor em HA, tensor HB e ele me dá um vetor também em HA, tensor HB. Tudo bem? E como é que isso vai funcionar? Claramente, a atuação desse operador numa base está definida. essa atuação vai ser da forma MA, tensor NB, operadorzão, atuando em NIAB, vai ser igual a MA, tensor NB, que vai atuar em MI A, tensor IA que a gente está usando, tensor MIB. Agora, novamente, algo parecido com o que aconteceu antes vai acontecer. Então, o operador NB vai atuar no Cat no espaço B, enquanto que o operador MA vai atuar no Cat no espaço A. é assim que a gente atua, certo? Então, isso daqui vai ser dado por essa expressão aqui, MA, tensor NB, atuando em MI A, tensor IA. tensor MI B vai ser igual a MAI que mora no espaço A, produto tensorial NB atuando em MI B. Então, é exatamente o que você espera. Tudo funciona dessa maneira. Não tem muito mistério, não tem muito mistério, produto tensorial. Então, para tratar dois sistemas, a gente vai usar esse produto tensorial. O que isso significa fisicamente? Fisicamente, um exemplo físico aqui. Então, suponha que eu tenho dois elétrons. Um elétron na minha casa, um na minha casa, outro no edifício Leme. Contrário ao que alguns acreditam, eu não moro no edifício Leme. Então, os dois elétrons estão fisicamente separados em pontos distintos no espaço. Então, o estado mais geral possível desses dois elétrons, ele vai assumir a seguinte forma. ele vai ser um estado CAB. Vou falar que a minha casa é o ponto A e o Leme é o ponto B. E esse estado, ele vai ser da forma ALFA mais AB, mais beta, menos, menos, mais Gama, mais, menos. Então, esse é o estado mais geral possível, certo? Esse cara daqui, o PsiAB. Vou dar uma ziquizira aqui. O PsiAB. ele mora no espaço de Hilbert HA tensor HB a gente está considerando só os pindos elétricos que por sua vez é igual ao C2 produto tensorial C2 ora, cada um desses caras tem dimensão 2 então esse cara daqui tem dimensão 4 então isso daqui simplesmente está dizendo para a gente que eu tenho 4 elementos da base o mais mais, que corresponde aos pindos dos dois elétrons estarem para cima o menos menos, que corresponde aos pindos dos dois elétrons estarem para baixo e o mais menos, que é o elétron na minha casa está com o spin para cima e no fringe está com o spin para baixo e finalmente o menos mais, que é o inverso o elétron na minha casa está com o spin para baixo e o elétron no fringe está com o spin para cima tá certo? então esse é o estado mais geral possível que eu posso usar para descrever um sistema de dois elétrons um sistema de dois sistemas de dois níveis nesse caso é o spin do elétron ele mora nesse espaço de Hilbert de dimensão 4 agora vamos considerar dentro desse exemplo um estado especial importante que eu vou usar para motivar o resto do formalismo dessa aula que é o estado singleto bom, esse estado singleto ele vai ser importante depois na segunda parte do nosso curso quando a gente discutir soma de momento angular ele é um alto estado do operador de momento angular de dois elétrons com um momento angular total nulo mas a gente vai ver isso com calma como é que é a cara do estado singleto eu vou chamar ele já de 0, 0 que é o nome dele ele vai ser da forma mais, menos menos, menos, mais sobre o raio de 2 então como é que é esse cara daqui em relação ao que estava no slide anterior esse é um caso particular do estado de 2 elétrons onde alfa igual a beta igual a zero e gama igual a menos delta que é igual a 1 sobre a raiz de 2 é um caso particular do estado anterior esse estado singleto tem correlações quânticas o que quer dizer isso? ele é uma superposição tem esse menos aqui então ele é uma superposição e se eu fizer uma medida em A isso nos dá informação sobre uma eventual medida em B certo? o que isso quer dizer? bom, isso quer dizer que o meu estado ele é mais menos 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 mais sobre a raiz de 2 certo? essa parte do estado aqui está na minha casa essa parte está no Frins então suponha que na minha casa no Frins, no Lênin suponha que na minha casa eu tenho um ensemble desses elétrons então eu tenho o 1 o 2 são todos iguais os elétrons mas eu tenho um ensemble deles se eu escolher medir nessa base mais, menos spin up, spin down lembrando que mais corresponde ao spin para cima e menos corresponde ao spin para baixo up e down então imagina que eu tenha um aparato de externo Gerlach na minha casa meio esdrúxulo uma coisa meio esdrúxula para você ter em casa mas imagina que eu tenho se eu medir que o meu estado é mais na minha casa nessa realização do ensemble eu automaticamente sei que lá no Lênin alguém que medir na mesma base vai obter menos se eu sei que ele é menos eu obtenho mais menos aqui vai dar mais aqui também e por aí vai o que significa dizer que esses dois caras estão correlacionados na verdade eles estão anti-correlacionados porque se o resultado é para cima aqui vai ser para baixo lá eles estariam correlacionados se eles estão sempre para cima ou sempre para baixo repara também que esse estado ele é diferente de um estado da forma eta produto tensorial c então não importa o quanto eu tente eu nunca vou encontrar uma base no qual o estado assume essa carga isso é característico de um fenômeno conhecido como emaranhamento quântico então quando a gente descreve sistemas de duas partículas ou mais a gente pode ter um fenômeno que não tem análogo clássico que é esse chamado emaranhamento quântico vamos supor que a gente quer descrever medidas que eu posso fazer sobre um desses elétrons só então vamos supor que eu só tenho acesso a um dos elétrons ok então estou preso em casa por causa de uma pandemia os pedagogos sempre falam que a gente tem que dar desculpa a gente sempre tem que dar exemplos atuais na nossa aula eu não diga que está brincando com isso desculpa mas é então está aí um exemplo atual a gente está preso em casa numa pandemia e eu só tenho acesso a ao meu elétron meu elétron está lá na minha armadilha de penning só entre entre parênteses aqui o physics corner meu elétron ele está armadilhado por uma armadilha de penning penning trap e eu tenho meu aparato de stern gerlach são coisas que eu geralmente não teria em casa mas eu tenho porque eu sou nerd eu construí esse negócio então estou aqui em casa eu só tenho acesso ao meu elétron e eu quero medir um observável ma mas esse observável digamos o spin do elétron por exemplo ele não faz nada no segundo elétron ele é a identidade no segundo cara então isso aqui é o observável ma eu vou chamar ele de ma simplesmente e isso é ma produto tensorial a identidade em b e o objeto que nós vamos querer calcular o nosso objeto de interesse é o valor esperado de ma para o estado singleto então vamos lá vamos calcular vamos fazer essa conta uma conta simples então a conta é a seguinte gente então o valor esperado de ma ele vai ser dado por esse sanduíche 0 0 ma sensor identidade 0 então isso aqui vai ser 0 0 é uma aplicação linear essa daqui é uma aplicação linear do produto tensorial de HA tensor HB de HA e HB não HA tensor HB nos números complexos então ele pega um vetor no espaço HA tensor HB e me dá um número complexo e ele é bilinear significa que ele é linear em cada uma dos entrados ele é um tensor e agora eu tenho que atuar com MA tensor identidade em 1 sobre raiz de 2 mais menos 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 mais então primeiro eu vou realizar essa conta daqui e depois eu vou tomar o produto interno com esse estado ok a gente já sabe como é que isso funciona repara que eu estou sendo deliberadamente preguiçoso e eu não vou ficar escrevendo o tempo todo A e B aqui índices A e B então subentende-se que o primeiro espaço de respeito ao sistema A e o segundo que é de respeito ao sistema P ok tem que perder essa mania de falar ok força do A então isso vai ser o produto interno de 0 0 1 sobre raiz de 2 a gente já viu como é que esse cara atua então o operador MA vai atuar linearmente em cada um desses caras aqui e o operador identidade vai atuar linearmente também em cada um desses caras aqui muito simples isso é a receita de como é que esses caras funcionam a gente definiu eles como operações lineares então isso aqui vai ser MA aplicado em mais o menos permanece vou colocar um parênteses aqui para ficar claro menos MA atuando em menos e o mais permanece agora vamos fazer o produto interno qual que é o braço associado de novo vai ser 1 sobre raiz de 2 que multiplica menos mais assim menos mais menos se você se confunde vamos escrever os A e B para não se confundir aqui é AB aqui é AB perdão AB então aqui vai ser uma coisa no espaço A aqui no espaço B aqui no espaço A aqui no espaço B e olhando para cá a gente já vê que quando eu inverter isso aqui isso aqui vai ser menos no espaço B e mais no espaço A já esse outro termo aqui vai ser mais no espaço A e menos no espaço B então se você não tem muita prática com isso é bom você escrever os índices porque os índices vão ser importantes para saber quem está fazendo o produto interno com quem e isso vai multiplicar 1 sobre raiz de 2 vezes o que está em verde ali vou voltar para verde então vai ser MA mais isso mora no espaço A menos no espaço B menos MA no espaço A mais no espaço B tem que ser artista para eu poder fazer isso fiz de arte se juntando em uma única coisa bom a gente já sabe aplicar produto interno entre vetores que são produto tensorial então esse cara daqui vai falar com esse cara daqui e com esse cara daqui mesma coisa aqui esse cara aqui vai falar com esse e com esse ii gente perdão eu troquei aqui eu troquei aqui os índices A e B vamos lá essa aqui vai ser claramente B e aqui é A pronto então de novo esse cara daqui também vai falar com quem está laranja ali enquanto que esse objeto aqui e esse objeto aqui vão falar com esse e esse são os caras que atuam no espaço A certo? então isso repara o seguinte que esse termo ele vai simplesmente morrer com esse termo porque mais e menos são estados ortogonais mais e menos é igual a zero mesma coisa menos e mais também é igual a zero então os termos cruzados dessa conta vão morrer vão sobrar só os termos não cruzados e a gente tem que lembrar que tem 1 sobre raiz de 2 ao quadrado então o valor esperado de A recapitulando MA vai ser 1 meio que multiplica mais MA mais mais menos MA menos agora isso daqui repara o seguinte eu posso escrever como sendo o traço de um operador ρA vezes MA aonde esse operador ρA ele é igual a 1 meio de mais 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 menos menos que também é 1 meio da identidade nesse espaço HA tá certo? então qual que é a lição qual que é a moral dessa história toda né? bom eu comecei com o operador MA que é da forma MA tensor identidade em B então ele diz respeito a uma quantidade física um observável só do subsistema A só do elétron que tá na minha casa e eu queria calcular o valor esperado dele como tá aqui a moral da história é que o valor esperado desse cara pode ser expressa em termos dessa matriz de densidade ρA e essa matriz de densidade diz respeito só ao sistema A certo? na verdade toda essa expressão aqui diz respeito só ao sistema A em particular pra qualquer observável MA o ρA ele carrega a informação sobre a estatística de experimentos que eu posso fazer sobre esse observável A então isso é a matriz de densidade associada ao subsistema A agora se eu recapitular pra vocês a gente começou com o singleto 0,0 que é o estado total do sistema 1 sobre a raiz de 2 mais A menos B menos mais A perdão A menos A mais B então esse é o estado total só que a gente obteve uma matriz de densidade a partir daqui só do sistema A que é igual a 1,5 de mais 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 menos menos o que que significa essa matriz de densidade é um ensemble mistura onde 50% das vezes o meu elétron vai estar no estado mais e 50% das vezes o meu elétron vai estar no estado menos que é exatamente o que esse estado aqui diz por causa dessa amplitude 1 sobre a raiz de 2 mas aqui nós temos uma superposição e aqui nós temos uma mistura esse cara daqui mora em HA pensou HB esse cara daqui mora no espaço de operadores de HA nele mesmo eu vou denotar como sendo B de HA esse é o conjunto de todos os operadores que mapeiam H em H é uma matriz de densidade mora aqui claramente essa operação dividindo o estado total para um estado parcial é o que eu vou chamar de traço parcial e repara que a gente pode chegar nessa operação da seguinte maneira eu vou escrever a matriz de densidade ro AB ela vai ser 0, 0 o singleto 0, 0 que eu posso escrever como sendo 1 aí de 2 mais menos 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 mais e aqui eu tenho vou escrever os índices AB 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 aqui nós vamos ter menos mais BA menos menos mais BA mais BA ok bom o traço parcial sobre o sistema B da matriz de densidade total ro AB é o que eu vou chamar de estado ro A então eu matei esse cara daqui e obtive um estado que diz respeito só ao subsistema A nesse exemplo como é que isso vai funcionar bom eu tenho que tomar o produto interno desse cara com esse desse cara com esse desse cara com esse e desse cara com esse o resultado disso é que a gente vai ter essa operação aqui 1,5 e mais 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 menos porque porque o produto interno desse cara com esse dá 1 e o que vai sobrar é um estado mais no cat e um estado mais no bra que é esse mais mais aqui já o produto interno desse cara com esse é 0 porque o produto interno entre mais e menos é 0 aqui similarmente o produto interno de mais com menos é 0 e o produto interno de mais com mais dá 1 mas eu sobro um cat menos e um bra menos que é esse termo aqui então existe uma maneira da gente ir pelo menos eu estou construindo nesse exemplo estou ensinando para vocês através de um exemplo existe uma maneira da gente ir diretamente do estado global do sistema de dois elétrons ou de dois subsistemas do estado global para o estado ROAC de respeito só a um dos subsistemas só a uma das partidas e isso é o chamado traço parcial essa operação que eu acabei de mostrar para vocês então vamos ver como é que essa operação funciona de uma maneira geral num caso genérico então vamos considerar estados genéricos então vamos considerar um estado genérico um traço parcial para um estado genérico então vocês estão vendo que todo esse formalismo de matriz de densidade está pagando está valendo a pena a gente está aprendendo agora a lidar com sistemas quânticos feitos de muitas partículas mais de uma partícula e a gente está vendo que quando eu quero reproduzir estatísticas desse subsistema de um único subsistema de um sistemão grande com várias partículas eu preciso da noção de matriz de densidade não tem como eu fazer sem ela então está pagando aprender isso vale a pena então um estado genérico que mora em HA tensor HB ele vai ter a seguinte cara eu vou chamar de psi AB ele vai ser uma soma em I MI de coeficiente A em MI e em A pensou MI em B ok? então esse cara ele é um estado genérico certo? esses AMIs não tem a condição de que a soma em MI do modo de A em MI ao quadrado é igual a 1 essa é a normalização ok? e a gente vai estar interessado no valor esperado de um operador MA onde o operador MA diz respeito só ao subespaço de A e ele é identidade B ele atua não trivialmente no espaço A e trivialmente como identidade no espaço B ok? então como é que funciona isso? então esse cara vai ser mesma conta de antes o valor esperado de MA é igual a psi AB MA tensor identidade psi AB bom isso aqui eu posso escrever como sendo uma soma J MI A J MI estrela porque é o braço associado e aqui nós vamos ter J A MI B repara que eu escrevendo os índices eu nunca vou me confundir então eu tenho MA tensor identidade e isso tudo vai atuar em uma soma em I MI A I MI I A tensor MI B OK então quem é esse cara vamos fazer essa conta esse cara vai ser dado simplesmente por uma soma quádrupla I MI J MI então tem quatro índices para somar a gente vai ter o A J MI vezes o A J MI e aqui nós vamos ter de novo esse cara vai atuar só nesses e esse cara também vai atuar só nesses OK então voltando aqui a gente vai ter o produto interno de J MA I vezes o produto interno de MI com MI que são os caras que dizem respeito ao espaço B só que isso aqui é uma delta de Kronecker em MI então esse cara vai ser dado por uma soma em I J MI de A J MI estrela A I MI porque essa soma vai matar todos os termos onde MI é diferente de MI e aqui nós vamos ter J MA MI que por sua vez eu posso escrever como sendo o traço de Rho A vezes MA e quem é Rho A bom por inspeção a gente pode escrever o Rho A diretamente esse Rho A que na verdade é o traço parcial sobre o sistema B do Rho A B que na verdade é o traço parcial sobre o sistema B do Psi Psi isso aqui vai ser igual a uma soma em I J e MI de A I MI estrela A A J I aí sim estrela vezes I J então volta lá e você vai ver que tomar o traço disso daqui vezes MA vai me dar exatamente o que eu precisava é fácil de ver isso então vamos olhar para esse cara e comparar ele com o que a gente tinha antes que era o Rho A B O Rho A B O Rho A B ele era simplesmente o Psi Psi que era igual a uma soma em IMI JMI A A JMI estrela A IMI aí nós tínhamos o I MI AB B aqui nós tínhamos o MI J BA então o traço parcial ele consiste em tomar o produto interno desse cara com esse simplesmente fazendo MI MI Então vocês tem que pensar que eu vou pegar esse CAT passar ele para cá e tomar o produto interno dele com MI isso vai introduzir uma delta e vai fazer com que MI seja igual a MI certo? E a gente vai obter exatamente o que está escrito aqui em cima Então é assim que a gente trata sistemas quânticos com mais de um subsistema Certo? Então hoje a gente aprendeu coexistência sistemas com mais de um subsistema A gente aprendeu o traço parcial que é como calcular a matriz de densidade de um único subsistema ou de um de um subsistema Então isso vai ser muito importante para a gente porque a gente simplesmente agora pode falar de um universo que não tem só uma coisa um sistema físico A gente pode falar de um universo que tenha mais de um sistema físico E por isso a gente agora tem uma teoria mais completa A gente agora a mecânica quântica ela não fala mais sobre um sistema ela fala sobre N sistemas onde N é o que você quiser Então a gente vai continuar analisando isso nas próximas aulas E isso vai ser muito importante para a gente entender exatamente o que significa soma de momento angular e como é que a gente trata estatisticamente sistemas de muitas partículas e a matriz de densidade entra de uma maneira muito importante Então essa foi mais uma aula Eu preciso que vocês também me mandem feedback que eu pedi para o pessoal da outra turma E é isso Até a próxima Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau